E aí, você tem percebido que aquela dieta que você fazia alguns anos atrás já não está funcionando? Por que que isso acontece? Você que é mulher que está na faixa entre os 40 e 45 anos, em diante, está em uma fase peculiar. Muito provavelmente você está entrando ou está na menopausa. Na menopausa a gente tem sim um acúmulo de gordura localizado principalmente nessa região, que a gente não gosta, que a gente não curte, que é circunferência abdominal, a gordura visceral. Mas, provavelmente você está cometendo três erros comuns nessa fase que está impossibilitando você perder peso, perder gordura. Quais erros são esses? Primeiro erro é sair restringindo cada vez mais a sua alimentação. Então, você vai reduzindo a quantidade, reduzindo a quantidade. E essa redução de calor é associado com deficiência nutricional. A gente precisa de nutrientes para queima de gordura. Um exemplo complexo bem. Então, não é só sair restringindo, cortando alimentos e a sua alimentação. É preciso um equilíbrio entre calorias e nutrientes. Segundo erro bem comum é esquecer ou deixar de canto a musculação, treino de força. Por quê? Nessa fase, a gente tende a reduzir a massa muscular. E a massa muscular, o músculo, aumenta o nosso gasto energético, que contribui para a perda de peso. Então, é essencial um treino de força e musculação. Terceiro erro bastante comum é querer fazer tudo sozinha. É não reconhecer que você está numa fase que precisa de ajuda, que precisa de intervenção específica. Então, emagrecer é possível, é viável, mesmo após os 40 anos. Você só precisa trilhar o caminho que vai promover, de fato, esse emagrecimento sustentável, viável e saudável. Tá bem? Tá bem?